Mas o motivo foi porque ele deu first pick em Kagura, né? E passou muito Broken lá. Ficou no Ouro. Ouro não, o Lapo já foi lá. Bom, é isso. Eu preciso de dois itens pra começar a salar os caras. Vocês sabem como funciona o Sun. Pô, eu gostei dessa skin aqui. Acho que eu nunca joguei pra essa skin. Tá bonita essa skin aqui. Os caras deviam ter começado no clube. Com certeza deviam ter começado no clube. E aquele teclado colorido Anzic salve. É, mano. Salve, mano. Salve. Juntos, mano. Por que que mandou o teclado colorido? Ah, o Rafael e o Rafael. Salve, mano. Não, o teclado colorido dá como. Tá nice, rapaz. O desenho é muito nice. Aqui. Boa. Eu acho que com o item de lentidão mais ultimate é capaz de assolar ele, hein, rapaziada. Eu acredito, hein. Eu acredito, hein. Eu acho que tem um aliado. Eu acho que tem um aliado. Eu vou puxar aqui. Eu acho que tem um aliado. Eu vou puxar aqui. Salve, cara! Salve, salve! Deu um zé, rapaziada! Um inimigo foi eliminado. Tá bom. Tá mech. Hum... Vamos ver, vamos ver, rapaziada. Olha só, eu sumi e ele nem responde mais. E aí, Amerson? Salve, desculpa, cara. Salve, salve, mano. Eu não li, mano. Desculpa, desculpa. Eles compreendam isso, mano. Que azar, mano. Que azar, tá bom. Os cara matou a Fanny. Tá muito azar do cara me puxar, mano. Deve ter lutado. Foi lento nos dedos. Olha lá, o Franco puxou de novo o ADC. O Franco tá... Nossa, o Franco tá virando jogo pros caras. O Franco virou jogo pros caras. E aí, João? Salve! Salve, salve! Nossa! Tá avançando. Quando acabar caçadora esse tanque aqui não aguenta nem a pau, mano. Quando acabar caçadora, moleque. Tio drama. Eu tô até vendo. Vamos ver aqui, rapazada, o que que vai dar. O Franco, que que é isso, meu amigo? Tem outras lenas pra você acampar, cara Tá aqui, né Tá com o suco, né Olha a lentidão, a lentidão já ficou bom, hein Eu sou me tava juntando dinheiro pro meu primeiro PC Dale, dale Dale, dale Conseguiu, Emerson? Conseguiu o PC? Parabéns, mano, parabéns, conseguiu Você não vai sair daqui, não? Boa, Tigre Boa Boa, Tigre Isso Mais Vai pra levar isso aqui Sai, sai, Tigre Vai reunir lá, Tigre, com o tanque O ADC, quer dizer Bora, hein, rapaziada Nós riquei, Davi, salve Você destruiu uma torre Não briga, hein Não briga aqui não, parceira Não briga ali não Vou continuar arrastando aqui Levar as lenas que é importante Quando acabar o próximo item Eu vou pra briga Mas só quando acabar o próximo item Vai funcionar Aí, olha o caldo, Rafael Obrigado, Rafael Para o Danit Ah, mano, é isso Muito obrigado, Rafael Para o Danit, mano Bora, hein, bora, hein, clã Salve, Zico, tô bravo hoje Qual que é o motivo, Arthur, salve, mano Bora, hein 600 pessoas no YouTube Vamos pra Nimo, rapaziada Eita, o pessoal já distribuiu o ovo lá O Enzo distribuiu o ovo E aí, Enzo Obrigado, mano Obrigado pelo Danit, mano O Enzo tá distribuindo vários ovos lá no Na Nimo, rapaziada O Enzo tá distribuindo vários ovos, mano Vai pra atacar o Lorde Tá faltando acabar o meu próximo item, cara Pra não fazer nada Vou puxar meu bot lá Deixar meu bot cair, não, tá, rapaziada Tô jogando na side Fica de olho no bot Bora, hein Vou levar o mid Agora, agora sim, rapaziada Agora tô danudo Esses dois itens tem que acabar no sun Aí você fica muito danudo Você fica muito danudo Me mostre alguns desafios de verdade Nossa Ah, rapaziada Eu pensei que a gente ia matar a Fanny parado, mano Mas a gente não tem dano ainda Se eu sair da parede Ela não regenera Nossa, mas, cara Eu tanquei demais Que causei muito dano Acho que a Alice é o solo, tá Cara, eu jurava Que eu ia matar ela na parede Faltou um dash no tigre, eu acho Sei lá, cara Sim, cumpri um básico de 300 Pra ir melhorando Nossa, mas PC é muito caro Pelo amor E piore a cadeira A cadeira E quase mil conto Danal Muito caro O pior que é O pior que é, cara Mas pegou um da hora, mano Pra esse valor Acho que você queria colocar 3k, né Não 300 Nossa torre está sendo atacada Nossa torre da base está sendo atacada O inimigo está imparável Nossa torre está sendo atacada Foi eliminado Vai ser pegou um da hora, cara Pra esse valor Derrubou o buff, né Feito bruta Feito bruta, hein, apesar Feito bruta, feito bruta, apesar Vejo padrão, Santa Vejo padrão Sem flash Não quero avançar, não Pensando em agitar o pessoal E o problema mesmo Vai ser o franco, né Por estar parando lá Viu? Esperar um pouco aqui A alícia não sei se é solo não, cara Beleza, o cara está avançadão lá Puxa O cara provavelmente vai vir por aqui Ah, mano, esse cara não pode morrer Eu vou morrer aqui, mas vai levar a torre Beleza, vai embora Beleza, vai embora Ai, 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 ai Ai, ai Ai, ai Dança sim, enche Ah, rapaziada Cara, velho Eu vou fazer Fazer defesa, mano Será que eu não quero fazer só uma defesa mágica só para tankar a Alice Não vai compensar Continuar com a build padrão Fazer escarlate Nice Se fizer o Lorde Nice Vai com o Lorde agora É 300 mesmo, mano Olha logo aqui o PC Você come por 300, pronto, cara Não tem PC de 300 não, pô Nem a cadeira é 300 Que nem você falou A cadeira é 1000 Imagina o PC Bota o suporte essa Cara, só o Franco me matou, rapaziada Só o Franco tu me mexeu Cara, só o Franco me puxiu, cara Nossa Mentira, mano Não, não sei Faz bastão dourado Eu prefiro crítico, Felipe Funciona bastão dourado, funciona Eu prefiro um pouco de crítico Eu prefiro bater em 1000 Do que ficar usando ataque básico Porque as vezes você está tendo um dano um pouco mais explosivo Nossa, o Cagro morreu Nossa, ela deu o jogo, cara Ai, não Aqui tem minions O Lápio segura Cara, todas as vezes que eu morri O Franco me puxou Ou pelo menos o Torimin Todas Eu acho que eu solo a Alice, hein E cara Se a Alice jogar vingança, não solo Sem vingança, acho que eu solo Alá, 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 alá O que vocês estão fazendo, hein, rapaziada Agora morta, clã O que vocês estão fazendo, mano Pior que ela regenerou tudinho, cara Não é bom fazer isso A gente tinha um a menos, né O dano mágico estava morto Nossa torre da base está sendo atacada Eu acho que eu consigo puxar o Bust ainda Tenho flash, tenho ult Eu vou brigar, hein, rapaziada Vamos ver, hein Vou ao Core e Core de Genk Ele de HD Vou melhorar ele, dale Sai, sai, sai daí Não briga na moitinha, não Não briga na moitinha com ela, não Vou puxar o Bust, o Toca aqui Do Core 4 GB de RAM e 500 O HD mais voo melhora L Dale, dale Se caber na cabine, dale É isso Pensa pela cobra, viu A cara está tiltada, né É isso, vou pro Lorde, vou pro Lorde Não sei se esse cara vai dar GG, mas eu vou pro Lorde Boa, hein Boa, hein Boa, hein É difícil ganhar Glória, hein Só o Mítico Troll E aí, mano, salve Aplicada, cara Obrigado, Glória Obrigado pelo Donit, mano Eita, e aí, Júlio Troom Salve, mano Obrigado pelo Donit também Salve, Zic Sabe quantas é até Season? Acho que é uns 15 dias, cara Uns 15 dias Mas eu posso ver pra você Puxar aqui e a gente vai dar GG É isso Ah, deu de graça Buscaram o negócio, cara Já dá uma marcha no meio que eu matei Nossa, dá pra matar o tanque Dá pra matar muito o tanque Dá pra matar muito o tanque Acho que é só eu dar GG, rapaziada Eu vou pular lá na torre e lá vou dar GG Mas vai com calma aqui Vai com calma Agora a torre Rapaziada, como dá GG Se liga Estilo clone da sombra Entrou Flash Foca a torre É isso É isso, rapaziada Ali Partida de Sucker Brace Fui, Spish, Push Pô, levei todas as torres, cara Devei todas as torres Bot, top Eu levei tudo Só não peguei kill Mas as torres caram tudo As torres caiu tudo Ó Ó, dano de torre 90k de dano da torre 90k 19k, rapaziada Em dano de torre Pra você ver Aproveito das torres Foi um split É isso GG Curareceria